Pessoas, e aí tudo em paz? Maravilha! Eu sou Carlinhos Veiga, estou aqui com mais um vídeo da série de harmonia, né? No último vídeo eu fiz a análise de uma peça chamada Ubicaritas e nesse vídeo eu vou fazer a análise de uma peça chamada Donor Nobis Patin e o próximo vídeo ele vai ser uma comparação entre essas duas peças, então eu vou mostrar essa análise do Donor Nobis Patin agora e se você ainda não viu a ouvida do Ubicaritas no final desse vídeo eu coloco um link, tá? Porque eu quero que você preste atenção na harmonia para que você já possa começar a pensar em pontos que são similares, pontos que são diferentes, para que no próximo vídeo você possa ver a minha posição sobre isso aí, beleza? Então vamos lá! Donor Nobis Patin, eu vou tocar primeiro aqui, depois eu coloco a partitura para você acompanhar e por último eu mostro a minha análise, beleza? Então vamos lá, dá uma escutada aí! Legal, né? Muitos arpejos também, então tem coisas que são bem, que lembram bastante a Ubicaritas. Eu vou colocar a partitura agora, presta atenção nisso aí, vou tocar novamente. O que é que eu quero chamar a atenção? Essa progressão harmônica, ela vai se repetir bastante durante a peça toda, então eu vou fazer uma vez só para a ouvida não ficar muito longa, beleza? Acompanha aí, eu estou tocando a parte do piano, beleza? A parte do coral vai ser irrelevante para a gente, vamos lá! Bonito, né? Beleza! Vamos dar uma olhada agora nessa análise. O que a gente precisa fazer? Primeira coisa, sempre a gente olhar, claro, auditivamente a gente já consegue perceber que isso está num campo harmônico maior, a peça está num campo harmônico maior. Então a gente olha sempre a armadura e aí a gente confirma, né? Então a gente está num campo harmônico maior, se está com um sustenido só, então é sol maior. Isso já está aí, vejam as cifras aí. Primeiro compasso, eu estou em sol maior. O que é que me diz isso? Esse arpejo todo que está aí, se a gente olha, a gente tem um arpejo enorme, certo? Que está reforçando a ideia do sol maior. No segundo compasso, a gente tem um mi menor com sétima. A gente também tem um arpejo aí do mi menor, mas lá na melodia a gente tem uma nota ré, que é justamente a sétima do mi, então mi menor com sétima. Terceiro compasso, a gente tem dois acordes. Então a gente tem primeiro e segundo tempos, a gente tem um dó maior, certo? E terceiro e quarto tempos, a gente tem um lá menor com sétima, beleza? Quarto compasso, a gente tem um ré com sétima e a quarta suspenso. A quarta está suspensa, se a gente olha aí, não aparece a terça, que é o fá sustenido, desse acorde de ré com sétima. Então ele só coloca o ré, coloca o dó, que é a sétima do ré, e coloca o sol, ou seja, justamente a quarta suspensa desse acorde. E finalmente ele resolve ali, para ré começar, ele volta para um sol maior, tá? Harmonicamente, então, a gente tem isso aqui, presta atenção. Sol maior, depois mi menor com sétima, depois a gente tem o dó, o lá menor com sétima, e finalmente o ré com a sétima e a quarta suspensa, esse cara aqui. Depois ele recomeça no sol. Certo? A mão esquerda, a mão esquerda, isso aí, dessa peça, ela trabalha essencialmente com os arpejos. Então a gente vai ter... Legal? Você pode perceber que nesse último compasso que eu toquei, eu toquei aí um lá ao invés do si. Ele coloca esse lá aí ao invés do si no arpejo, e isso aí é o que eu chamo de escapada. Eu vou aproveitar, vou explicar direitinho aqui o que é a escapada. A escapada é uma nota melódica que ela é alcançada por grau conjunto, certo? E ela é deixada por salto. Então repara, eu tô aí com o meu sol maior, agora eu coloco um lá e eu salto do lá para o ré. Eu chego aqui no lá por grau conjunto, ó. Certo? Pô, Carlinhos, você não podia dizer que isso aí é um acorde de sol com nona? Cara, eu até poderia. Mas a gente vai ver que na mão direita a gente tem outras escapadas, certo? E o meu argumento para não justificar isso como nona e os outros elementos também, não como dissonâncias, mas sim como notas melódicas, é porque eles aparecem num período de tempo muito curto. Se a gente presta atenção aí, a gente tem somente uma colcheia no final do segundo tempo, nesse caso aí do sol maior. Então... Certo? Então, na minha análise, isso aí não justifica eu chamar esse acorde de sol com nona. Claro que análise é uma coisa bastante pessoal, certo? Vai ter gente que vai analisar e vai falar não, isso aqui é um acorde com nona e não tem dúvida para mim. Enfim, as pessoas vão discutir um pouco sobre isso. Na minha opinião, isso é uma escapada. É uma nota melódica que a gente chama de escapada. Por quê? Ela é alcançada, é uma nota que não faz parte do acorde de sol maior. Ela é alcançada por grau conjunto e deixada por salto. Escapada. Então, vamos aproveitar e vamos ver logo aqui na mão direita que a gente tem algumas escapadas aí. Certo? Repara que logo no primeiro compasso, a gente tem sol, fá sustenido, ré. O sol e o ré, eles fazem parte do acorde de sol maior. Mas o fá sustenido não faz. Alguma pessoa poderia dizer, poxa, Carlinhos, mas é a sétima maior do acorde de sol maior. Beleza, tá certo. É a sétima maior do acorde de sol maior. Ah, e por que você não analisou então como acorde de sol maior com sétima? Pelo mesmo motivo que eu acabei de explicar a escapada ali da mão esquerda. Ele aparece por um período de tempo muito curto. Ele tá só numa colcheia. O fá sustenido falando agora, né? Tá só numa colcheia. E ele aparece na parte fraca do primeiro tempo desse compasso. E depois ele não aparece mais. E esse motivozinho, ele é repetido algumas vezes aí durante a peça. Então, na minha análise, isso aí não tem força suficiente pra justificar a sétima desse acorde aí. Então, pra mim, isso é uma escapada. Ou seja, o sol faz parte do acorde. Por grau conjunto, ele atinge o fá sustenido e deixa o fá sustenido por salto pra uma outra nota do acorde. Escapada. Repara no segundo compasso. Ele faz o mesmo desenho. Ele pega o sol, chega no fá sustenido e depois salta pra o ré. Mesmo desenho, certo? Nesse segundo compasso, a gente tem também uma notinha melódica porque o si faz parte do acorde de mi menor e o ré faz parte, é a sétima, né? Eu harmonizei como mi menor com sétima. Então, o dó é a nota estranha aí desse segundo compasso. No terceiro compasso, o que é que eu fiz? O ré, ele não faz parte do acorde de dó maior. Em compensação, ele fez parte do acorde anterior. Então, eu chamei esse ré aí de retardo, certo? Eu tenho esse ré no primeiro tempo que logo em seguida ele vai se resolver na nota dó que faz parte do acorde. Então, isso aí é um retardo. Retardo é a nota melódica que é prolongada do acorde anterior, tá? Eu tinha um mi menor com sétima a sétima é justamente o ré e eu tenho agora no terceiro compasso um ré que depois vai se resolver no dó. Beleza? Então, isso é um retardo. Logo ali adiante, depois do dó eu tenho o si que depois salta pra o sol. Então, eu chamei isso de escapada também. É um motivozinho que ele vai usando e vai se repetindo aí, certo? No lá menor com sétima, que é o terceiro tempo e o quarto tempo, que são o terceiro e o quarto tempos a gente não tem nota melódica aí. E quando chega no quarto compasso a gente tem esse ré maior ele usa também uma escapada ali na mão direita ou seja, se ele voltasse pra o ré ele seria uma bordadura mas ele saiu pra o mi, por grau conjunto e depois saiu do mi por salto pra sétima do ré, que é o dó. Então, ó escapada também. Beleza? Esse compasso aí é curioso da gente perceber que a gente não tem fá sustenido nesse compasso. Em contrapartida quando ele retoma a melodia ali com a nota sol é justamente a quarta suspensa do acorde de ré maior, tá? E depois, finalmente, ele volta pra o acorde de sol maior tem um retardo ali também lembra que a sétima que é o dó a sétima do acorde de ré maior ele vai se estender aí pelo compasso do sol maior e finalmente resolver essa dissonância essa nota melódica no si retardo, então, esse dó aí beleza? na mão esquerda eu já tinha comentado sobre a escapada então tá tudo certo vamos ouvir a mão direita aí agora certo? tem um tempinho de pausa que não tá agrafado aí no quarto compasso então por isso que eu esperei um pouquinho na verdade se você contar isso aí o editor ele não colocou a pausa e tá faltando tempo nisso aí como é que eu sei que isso aí é uma pausa? pô, Carlinhos tá adivinhando a música agora? não, cara repara aí, ó o final da música o final não a continuação da música aparece o mesmo desenho e aí tem uma pausa então por isso que eu sei que essa pausa foi esquecida aí nesse quarto compasso beleza? vou juntar novamente as vozes aqui então preste atenção mão direita com mão esquerda o que é que eu quero? preste bastante atenção na progressão harmônica tá? porque no próximo vídeo eu vou comentar esse Dona Nobis Patin e o Ubicaritas pra gente ver semelhanças e diferenças que eventualmente ocorram entre essas peças beleza? então vou juntar aqui Beleza? massa análise é isso é a gente entender harmonicamente o que é que tá acontecendo a gente ver quais são as notas que não fazem parte do acorde que tá grafado ali e tentar explicar o que é que aquela nota tá fazendo ali qual é a função daquela nota ali então a gente viu que aí a gente tem algumas escapadas a gente tem uma nota de passagem e a gente tem dois retardos o que são essas coisas? notas melódicas são aquelas notas estranhas ao acorde certo? e que elas acontecem em determinadas circunstâncias e por isso tem esses nomes diferentes o que é que precisa prestar atenção tem alguns vídeos meus analisando peças falando de notas melódicas explicando algumas notas melódicas mais propriamente ditas as mais usadas e tudo isso você encontra clicando na descrição aqui embaixo desse vídeo e clicando na tab harmonia tem lá tutoriais sobre harmonia alguma coisa assim e você vai ver tem uma infinidade tem um número muito grande realmente de tutoriais explicando essas coisas beleza? então é isso se você curte essa forma que eu trabalho isso aí assina o canal ajuda a divulgar o canal e é isso não para de ouvir nem para de pensar forte abraço até a próxima obrigado e sim tchau 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 tchau